Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou começar uma série com todos os reviews das luvas que eu peguei do Ederson. Se você não viu ainda o unboxing das luvas do Ederson, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir, beleza? Mas antes de mostrar a luva para vocês, roda a vinheta! Hoje eu vou mostrar para vocês uma marca diferente, que a gente não costuma ver aqui no canal, que é a CELS. Sim pessoal, a CELS é uma marca inglesa que faz muito sucesso na Europa e principalmente na Inglaterra. Ah pessoal, espera, esqueci. Antes, dá aquele like para ajudar o canal e se inscreve se você não é inscrito. Afinal, todo mês a gente sorteia uma luva da Rocha aqui no canal. Então pessoal, não perde a oportunidade de ficar por dentro dos nossos sorteios, beleza? Vamos lá então! Chegou a hora de apresentar para vocês essa luva da CELS. Essa luva incrível. Olha só, eu estou aqui com o modelo CELS Elite Wrap Ghost. Ghost dá para ver porque é uma luva branca, né? Então seria um fantasma. Mas gente, essa luva aqui, além de ser uma luva incrível, ela ainda é uma luva promo. Como ela foi enviada para o Ederson, ela é uma luva promo e eu vou falar para vocês porquê. Ah, e se você gostar da luva e quiser comprar a sua, eu vou deixar o link na descrição do nosso site. Nós temos apenas um par desse modelo. Ele é tamanho 9,5 aqui na cinta, diz 9,5. Porém, para mim, ele é tamanho 11, de tão grande que ficou na minha mão. Então, se você usa 11, é uma ótima oportunidade de adquirir essa luva. Vamos então aqui às especificações da luva. Vou mostrar primeiro ela no detalhe. Olha só, vamos começar falando do dorso. O dorso dela aqui é composto totalmente por látex natural. Um dorso muito trabalhado, são várias peças de látex, vários tipos de textura diferente. Tem também um micromesh aqui para transpiração. Aqui na lateral tem uma espécie de PU, que seria essa parte emborrachada aqui também. A gente tem uma cinta que tem um elástico, uma cinta que tem uma palma estendida, porque essa parte aqui também é elástico. Então, a palma estendida é sempre bom, porque ajuda na hora de você fazer uma entrada, fazer uma cama. Então, eu gosto muito da palma estendida. Tem esse elástico aqui para ajudar no ajuste do punho. Tem uma área para personalização e uma lingueta aqui de borracha. Dá para ver pela cinta, dá para ver como essa luva é caprichada. Dá uma olhada aqui. Passando aqui para a munhequeira, ela é aparentemente de neoprene. É um neoprene bem trabalhado. Olha só, tem uma textura aqui, uma coisa que eu nunca vi em luvas. Falta aqui uma alça para calçar, seria bem-vindo. E agora vamos falar da palma. A palma, como você vê aqui, ela é roll finger. Por isso que o nome dela é wrap. Porque wrap seria os dedos em forma de roll finger. Eles chamam de wrap. É um dedo envolto em látex. Esse tipo de corte é o melhor corte quando a gente fala em amortecimento. Quem procura amortecimento e contato total com a bola é o melhor corte. Porque ele garante mais amortecimento e garante com que a bola tenha contato com o látex o tempo inteiro. Porque tem muito látex aqui, certo? Então muitos goleiros gostam desse tipo de luva. A gente tem também aqui um 360 no dedão, que deixou a luva bem legal. Dá para ver que é uma luva muito bem construída, pessoal. Uma característica da CELS é fazer luvas extremamente bem construídas. Ainda na palma, a gente tem aqui 4 milímetros de látex. E o látex usado é o Ultra Supreme. Um látex específico para chuva. Para dias de chuva. Então, a CELS, pessoal, eles dizem que esse é o melhor látex de chuva do mercado. E aí, será que é mesmo? Claro que o látex de chuva você não precisa esperar chover para usar. Você pode jogar em dias secos desde que você mole bastante a palma. Tá? Aí você pode jogar naturalmente. Lembra que eu ia explicar para vocês por que essa aqui é uma luva promo? Olha só. Eu vou deixar uma foto da versão comercial. A versão que você encontra à venda. E para você comparar com essa. Olha só. Dá para você reparar que na luva promo, eles não colocam a especificação de para qual condição que é o látex. Eles não colocam o nome do látex aqui também. Não tem uma etiquetinha que vai aqui. Certo? Ou seja, eles cortam diversas coisas que não são necessárias para os goleiros que usam a luva, né? Aqui mesmo na munhequeira, não vem nada. A gente tem aqui apenas a numeração. Não vem nenhuma especificação comercial. Apenas um número que é 9,5. Na verdade, não é nada 9,5. Eu vou calçar, vocês vão ver como ela fica. Olha só. Já estou aqui com a minha CELS Elite Ghost Rup. Olha lá, galera. É uma luva bem confortável. Porém, o tamanho dela é grande. Vai por mim. A forma dela é grande. Aqui diz 9,5. Né? Porque pelo jeito, o Ederson, ele usa tamanho 9. Porque a gente tem aqui tamanhos 9 e tamanho 10 das luvas que eu recebi dele. As Vapor Grip que tem a forma super pequena, vieram no tamanho 10. Então, galera. Essa aqui é tamanho 9,5. Eu tenho certeza que ficou grande pra ele. Olha só. Tá sobrando demais aqui, ó. Isso aqui pra mim é uma luva tamanho 11, tá? Se você procura uma luva tamanho 11 e não estava encontrando na minha loja, essa aqui é uma excelente opção. Pra quem não sabe o que é uma luva promo, eu fiz um vídeo explicando direitinho. Eu vou deixar um card aqui em cima. E aí, pessoal. Gostou da luva? Quer comprar a sua? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra você correr e pegar esse par. Porque é o último, tá bom? Corre lá e garante o seu na loja Eu Jogo no Gol. E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like pra ajudar o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!